Bom, agora eu tô aqui com o Rafa, ele que é representante da Avilux. Avilux Energia Solar. Avilux Energia Solar. E ele vai falar um pouco mais pra gente aqui sobre a Avilux, sobre a Energia Solar. Fica à vontade, Rafa, pra falar que o tempo é todo de vocês aqui. Tempo todo? Tempo todo de vocês, tá liberado. Ok, bem, obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui explicando um pouco sobre a Energia Solar. Apesar de bastante a gente já ver nas casas, nos telhados, nos comércios, nas residências, ter alguém que já colocou, propriamente já ter colocado a Energia Solar na casa. Mas o fato de Energia Solar pra investimento ainda é um meio desconhecido. Novidade pra galera ainda, né? Então, hoje na feira, nós aqui da Jacarezinho, a gente tá trazendo mais essa opção de investimento aí pra pessoa física, que quer ter mais um tipo de retorno, né? Então, a gente tem toda a infraestrutura da empresa, do grupo do Missol, pra poder atender esse tipo de pessoal que quer fazer um tipo de investimento aí mais garantido, rentável, enfim, né? De fato é que a Energia Solar mudou muito, né? Então, que outroras aí o pessoal usava pra somente economia, hoje já estão com os olhos aí de investimento. E a grande pegada do grupo é, vou fazer o investimento, mas pra quem que eu vou vender esse investimento, né? Então, o nosso grupo, além de fazer a instalação dos motos fotovoltaicos, gerir toda essa energia, nós procuramos parceiros pra comercializar essa energia que o investidor vai gerar, né? Então, hoje o nosso grupo é um complexo bem completo, certo? Então, nós temos toda a infra pra instalação, gerenciamento e comercialização dessa energia, onde nós garantimos pro investidor uma rentabilidade, certo? Então, independentemente se eu tenho esses clientes pra vender essa energia ou não, nós garantimos a compra pro investidor, que traz uma segurança muito grande, né? E você imagina investir num quantitativo grande aí e depois não ter pra quem vender. Então, a nossa empresa garante essa compra, né? Contrato mínimo de 10 anos, depois o Marlon vai poder explicar um pouco mais com profundeza, mas contrato mínimo de 10 anos e a vida útil de uma usina hoje tá por volta de 30. Então, é um investimento de longuíssimo prazo, né? Sim, investimento a longo prazo, né? Rafa, fala um pouco pra gente. A gente que é lá de Santana, a gente não vê muito a instalação da energia solar lá. E eu queria falar assim com vocês pra saber como que a gente faz pra levar pra Santana a Vilux, como é que a gente faz pra ter as pragas solares de vocês lá na nossa cidade, lá na nossa região, que é uma coisa muito interessante, né? A energia solar, que é uma energia sustentável e o investimento, que nem você disse, o investimento a longo prazo, né? Perfeito, perfeito. Quando eu falo investimento a longo prazo, talvez a gente pense que o retorno a longo prazo do investimento sobre usinas, né? Quando nós trazemos esse investimento pra residência, pra comércio, eu já falo que é um investimento de curtíssimo prazo, porque o payback hoje vira em torno de 2,5 a 3 anos. Então, pra mim é um curtíssimo prazo, né? E a respeito de Santana, os nossos CDs hoje de Paraná se encontram em Cascavel, onde a gente entrega direto da fábrica pro cliente. Nós temos transporte próprio também, toda a nossa frota de entrega é própria. Então a gente vai, quando fatura o equipamento pro cliente, vai direto pra casa do cliente. Aí nós mobilizamos uma das nossas equipes pra fazer a instalação lá na sua residência. Aí nosso quadro de engenharia vai entregar também todo o projeto pronto, então o nosso projeto é compra, venda, instalação e homologação do projeto. Seja ele na Coppel, na Anel, na CPFL, nós entregamos tudo pronto já com o sistema funcionando pro cliente. E vocês da Vlux trouxeram condições especiais aqui pra ficar fé? Pros produtores, empresários que queiram adquirir? Rapaz, o Marlon aqui que é o nosso grupo de sol, mas trouxe uma oportunidade incrível aí. Normalmente a gente já tem uma linha de desconto, né? Mas ele liberou pra gente, o Rafa, se fechar na feira você tem essa condição. Eu falei, ô louco Marlon, sério? Sério? Aí ele trouxe pra gente, mas só vindo aqui, né? Pra trazer o que a gente precisa pra fazer um cálculo pra residência, comércio, ou seja, uma usina fotovoltaica comercial ou residencial. Somente uma conta de luz. Por quê? Porque na conta de luz nós temos o histórico dos últimos 12 meses. E é em cima disso que a gente vai fazer uma média, pra saber qual tipo de instalação fotovoltaica você precisa na sua residência. E nos últimos anos, nós somos bem assertivos nesses cálculos, sabe? Então, é só isso que a gente precisa. Traz, conversa conosco, vê quais as melhores condições, vê o que nós podemos fazer de melhor pra ti e instalar o fotovoltaico. Pra já começar a economizar. E também na pegada do meio ambiente, né? A gente só fala de financeiro, 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 que é o que mais pesa no bolso do cliente hoje. Mas também tem toda a pegada ambiental, energia limpa, energia verde. Nós temos selos hoje pras empresas que precisam de algum tipo de certificação de energia limpa. Temos também pra atender essas empresas. Sim. Agora eu vou passar a palavra aqui, Rafa, pro Marlon. Marlon, que é... Sou gerente de expansão, de relacionamento do grupo Elomissol. Tendo a região do Paraná e Mato Grosso do Sul. Até falando da promoção que a gente liberou pra feira aqui. Até tomo a invasão em prolongá-la um pouquinho mais. Aí quem tá assistindo o podcast aqui, vai ter um cupom fiscal que o pessoal vai lançar aqui. Através da Avilux, mês de novembro, vai poder se beneficiar desse desconto. Então, principalmente lá em Santana, lá na região, lá que vai surgir uma demanda, que você vai fazer uma certa propaganda pra nós lá. Com certeza. Vamos entrar com a Avilux lá e com certeza vai instalar bastante kit fotovoltaicos. Próxima live, tudo correr bem, a gente vai falar o contrário. Lá em Santana tá cheio de placa solar nos telhados. Pra gente, é bem interessante essa parte da energia solar. A gente que tem um estúdio, que é o nosso estúdio lá de televisão, pra gente seria interessante a mudança pra praga solar. Sim. Porque a gente gasta lá, tá aqui os meninos aqui que não deixam mentir, que a gente gasta bastante energia lá. E é uma energia que vem caro. Vem bem caro pra gente lá do estúdio, porque são ar-condicionados, são os computadores ligados o tempo inteiro. E pra gente, se a gente levasse a Avilux pra Santana, com certeza fecharíamos uma parceria junto com vocês ali. Show. A Ilumisol tá presente em todo o território brasileiro, né? Então, todo o território nacional. Então, a gente tem mais de 46 mil obras instaladas no Brasil. Tem fazendas solares, que até a gente tava comentando ontem na palestra ali. Que, por exemplo, assim, o pessoal quer fazer um investimento solar, sabe? Que é bom tudo, mas tem aquele certo receio. É um formato diferente de investir. Ou não, no momento, não conseguiu. Tem que ter outro formato de desconto. A gente tem o formato assinatura, né, Rafa? Iniciei a partir de assinatura, dando 15% de desconto já na energia. Então, por exemplo, assim, dá uma análise de fazer. Tem uma opção que a gente sempre vai na tecla. É a melhor que tem, que é a instalação do kit. Então, faz a instalação do kit, a economia já vem imediata e o equipamento se paga em 4, 5 anos. E depois é 25 anos dando retorno pra você só de benefício. E temos também o formato de investimento, tanto em cota como retorno financeiro. Onde compra uma cota das nossas fazendas solares, se torna sócio e tem um retorno já imediato. Frequente, 30 dias já tem um retorno e conforme o tempo vai aumentando, agregando mais valor. Fala mais um pouco pra gente sobre os benefícios da energia solar pros agricultores, pra quem tem uma fazenda ali que mexe com leite. Vamos na parte do agricultor, né? Que é o pessoal que tá forte aqui. A feira tá destinada pro pessoal aqui. Vamos comparar o formato da instalação. Tem o Rafa que já pode falar mais um contexto melhor também. Mas o pessoal comenta com a gente, assim, que tá no bate-papo assim. A primeira instalação é pra reduzir o consumo da granja, né? A barra diminui até 90% ali da despesa que ele tem de energia da conta de luz. Segundo momento, que é o formato que o pessoal tá hoje aqui, né? Rafa, que nós estamos conversando com o pessoal, que já tá fazendo um formato outro. Quero montar outra usina, mas agora quero colocar pra comercializar e ter o retorno financeiro. Então, por exemplo, assim, a energia solar é um sistema que veio pra ficar, cada vez tá crescendo mais, independente da região, todo local, não só no Brasil, fora do Brasil também. E o intuito principal, economizar na energia e você ter uma energia limpa. Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem até o sistema off-grid, que é a base de bateria, que você não depende de rede. Então, eu uso, por exemplo, assim, que a gente tem um parceiro autorizado na região lá de Pantanal, ele leva o sistema solar no barco, com bateria, em ilhas lá, que tem os pontos de ilhas, faz a instalação tudo pro pessoal ter energia solar. Então, por exemplo, assim, é um benefício que tem, é um formato que surgiu faz 6, 7 anos que tá no Brasil, que consolidou e cada vez crescendo mais. Então, por exemplo, assim, é uma coisa que não vai voltar pra trás e quem investir no momento, principalmente agora, no formato de investidor, economia, não vai se arrepender. Eu vi o menino de vocês ali falar que se a pessoa quiser investir em energia solar pra ter retorno financeiro como uma bolsa de valores, assim, tem como investir com vocês também, né? Sim, sim. A gente tem no formato de cotas, que é a ideia, a empresa do grupo lá, Tangisa, que a pessoa faz um investimento, vamos supor assim, com o exemplo que eu dei na palestra que eu sempre utilizo. Hoje, você comprar uma residência, uma casa, por exemplo, você vai desembolsar mais ou menos uns 350 mil, um exemplo básico. Depois que você tá a casa ali, você vai colocar pra alugar, você vai conseguir um aluguel, o quê? 1.500 reais, máximo 2 mil? Sim, 3. Tem detalhes, você tem que correr atrás de inquilino, colocar pra alugar, tem todo esse processo. No formato de investimento conosco, você faz um investimento, você se torna sócio de uma usina, constata no CNPJ, na usina, tudo detalhado, tudo certo. E já numa recorrência, num período de 30 dias, você já tem um retorno financeiro. Então, por exemplo, assim, da parte do investimento, na parte de uma usina de 75, que é o que a gente tá utilizando bastante, né, Rafa? Fez um investimento de 350 mil, que é o valor da casa, como eu dei exemplo ali. A casa, o aluguel gira em 2 mil reais. Esse mesmo investimento, você fazendo energia solar, utilizando uma área aí de 1.300 metros quadrados, você tem um retorno aí mensal, já de imediato, em torno de 7 mil reais. Então, por exemplo, se você... Um baita de um retorno, né? Já parou pra pensar que você tá fazendo uma usina de 350 mil, que tem benefício com financiamentos, né, tem a parceria aqui até pra feira, tá com a Cressol, o Rafael fechou, através da Avilux aí, com o pessoal da Cressol, um desconto bom, taxa boa. Então, por exemplo, você vai fazer isso, você não vai... Às vezes você não vai nem tirar o dinheiro do bolso, né, Rafa? Vai fazer financiamento, vai fazer todo o processo, vai se pagar, você vai ter um rendimento menor ali no período de 5 anos, mas você tem que colocar na ponta da caneta que durante 25 anos, 24 anos, vamos supor que o formato de financiamento é limpo, é lucro 100%. Então, se você pensar assim, vou fazer igual um carro, você faz um financiamento de um carro, 5 anos, chega no terceiro ano, você nem quer saber, né, do carro, vai quer trocar. E é o contrário, você já começou, montou, você tá vendo aquele resultado pequeno, sabendo que vai aumentar, pô, vamos ver se a gente consegue montar outra, então, pra aumentar a rentabilidade. Esse é o formato que tá havendo com o pessoal que tá nessa parte de investimento, principalmente o avicultor, né, e é o que eles fizeram, fizeram o primeiro sistema pra ter a economia, né, no aviário, e já estão indo no segundo, porque o negócio é bom e vamos, agora tem uma rentabilidade. O detalhe pro investidor, né, só complementando o que o Marlon comentou, é que a rentabilidade, ela tende a aumentar conforme os anos, né. Por quê, Rafa? Porque você não concorda comigo que a energia sobe todos os anos? Com certeza. Então, você tendo uma geração ali, de, vamos supor, 10 mil kWh a mês, hoje paga um real, uma tendência de subir, né, gradativamente o custo da energia pro cliente final. Imagina que amanhã ou depois ela tá custando um e vinte, um e trinta, que é totalmente factível, é analisado desse ponto de vista. Então, uma usina hoje que tá gerando 12 mil reais, daqui dois, três anos, a mesma usina, com a mesma geração, vai estar gerando 15. Então, além do investimento ser muito bom, ela vai com o tempo batendo a inflação, batendo a Selic, batendo os investimentos. Rafa, tem até um exemplo que a gente tava conversando com o pessoal lá que foi fechado uma assinatura ontem aqui, que é a... quando o pessoal faz o investimento na energia, é o contrário, você sempre torce pra companhia não aumentar a tarifa, né. E o rapaz, sei lá, ele instalou o sistema e até comentou assim, meu vizinho torce que a energia não aumente. Eu acho que aumente vai aumentar a minha rentabilidade. Isso aí. Bom, gente, quero agradecer a visita de vocês aqui no nosso stand do TV Santana Online. Aproveitar a oportunidade pra convidar vocês pra estar presentes com a gente na festa agora de emancipação de 62 anos de emancipação política da cidade de Santana do Itararé. Show! É a cidade que a nossa TV está presente, onde nós temos o nosso estúdio, um estúdio muito bem montado, um estúdio top que a gente tem lá e deixar certo que a nossa TV é comunitária. A gente... a gente ali, a nossa TV, ela é comunitária, o espaço tá aberto pra todo mundo, quem quiser tá lá participando com a gente. Já vamos utilizar essa festa aí pra colocar lá a Vilux lá. É! Já a gente tá lá, a gente ajeita sim, Já fazemos uma promoção tudo lá. Primeiro evento do Santana. Só vocês querem aparecer por lá que a gente... Mas já tá certo. Hoje já assina aqui o espaço. Ali o nosso secretário de comunicação, o Marcos. Show, show, show. Só trocar uma palavrinha com ele que ele já ajeita o lado pra vocês lá e vamos pra lá participar da festa com a gente. Estaremos presentes, com certeza. Isso é um prazer, é louco. O que mais a gente busca hoje no mercado é parceria. porque você não vai a lugar nenhum sozinho, cara. Com certeza. Não vai a lugar nenhum sozinho. Quando você consegue agregar e ajudar, nossa, aí o negócio, onde você iria 2, 3 quilômetros, você vai andar 10 em parceria. Isso é fato. Então, estaremos lá com certeza. muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade pra gente estar falando um pouco do nosso negócio, explicar um pouquinho, tentar quebrar um pouco dos mitos sobre a energia solar e principalmente questão de investimento, que é hoje o que o pessoal mais comenta e mais fala. Certo? Muito obrigado. É isso aí. Quero agradecer aqui o Marlon, a presença do Marlon aqui, juntamente com o Rafa. Agradecer também o menino ali que... O Arnaldinho, que não mediu esforço pra trazer vocês aqui pra conversar com a gente. Ele tá aqui, foi o primeiro que chegou, falou comigo aqui um pouco, conversou. Se quisesse chegar aqui do lado aqui pra aparecer no vídeo, vem que dá um oi pessoal aqui. É o nosso tech office. É aí, ó. Bom dia pra vocês. Um pouquinho tem que fazer, né? Tá certo, né? E fica o nosso agradecimento especial a vocês e o meu muito obrigado pela participação. E dizer que vocês são férias e espero vocês aí, Santana, pra participar com a gente do aniversário da cidade lá. O que vai ser? Vai ser esse final de semana agora, dia 22 de outubro. Comece agora amanhã na sexta e termina no domingo. Perfeito. Correria, vamos sair daqui e já tirar pra lá. A gente também. A gente já sai daqui e já vai montar nosso estúdio lá de novo pra gente fazer a cobertura da festa lá. Tem a promoção também do kit aí que a gente vai estender pro pessoal de Santana mês de novembro ali através da Avilux. E também vai ter brinde, né? A gente vai conseguir uns brindes aí pra vocês. Fazer um ponto de desconto aí da TV online. É, faz um hashtag aí na live aí pro pessoal. Aproveita aqui olhando pra essa câmera aqui e conversa com os nossos. Agora eu deixo pra você ali, ó. Isso aí. Pode olhar pra essa câmera aqui. com os nossos agricultores, empresários de Santana. Ó, então nesse mês de novembro usando o cupom aí TV online Santana e Tararé mais um desconto. Além do desconto já da feira que é válido pro mês inteiro de novembro usando o cupom desconto TV online mais um descontinho pessoal. Ainda mais de quem for lá de Santana e Tararé, né? Aí aproveitar pra fazer o convite. que são o Neomar, a Dona Célia, o seu Zé Tempeiro que são os expositores nossos que estão aqui hoje. Vamos lá na história da Avilux. Conversa lá com o Rafa, conversa com o Marlo, conversa com a Arnaldinha. Vocês vão ser muito bem atendidos. Nossos produtores de Santana que estiverem presentes aqui na feira e aqueles que não estiverem presentes entrem em contato na rede social de vocês. Pode falar. Pode falar. É o arroba Rafael Cruz Ribeiro de Rafael Cruz Ribeiro ou a Avilux Solar de Jacarezinho arroba Avilux Solar. Pode entrar em contato. Manda uma mensagem pra gente e vamos fazer o possível pra te atender da melhor maneira possível. É isso aí. Agora eu vou fazer os nossos agradecimentos finais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marlo. Obrigado, Arnaldinha. E até a próxima oportunidade de a gente estar junto aqui novamente. Vamos contar a oportunidade. Com certeza. E a gente fica por aqui. Esse foi o nosso podcast com o pessoal da Avilux. Obrigado. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Estamos aqui agora diretamente do stand da Avilux Energia Solar. Vou falar agora aqui com o Fernando. Ele que é representante comercial da Avilux. Isso, Fernando? Diretor comercial. Diretor comercial. Isso. Bom dia. Bom dia, Fernando. Fernando, vamos mostrar pra gente como é que está o stand de vocês aqui. Com certeza. O que é os produtos que estão aqui, as condições do produtor. Vamos lá? Ok, vamos lá. Então, Avilux Solar dá pra gente iniciar falando das placas. Das placas. Das placas. Das placas solares. Hoje a gente tem condições de vender cotas de usinas. Hoje a gente tem lógico, equipamentos, né? Equipamentos, eles de parede, string, string, inversor string, microinversor, tá? Microinversor é um produto diferenciado com 15 anos de garantia, tá? As placas solares, a gente tem hoje aqui as maiores do mercado, 665 watts, tá? A gente necessita de uma conta de luz pra fazer uma cotação. É apenas uma conta de luz e a gente faz a cotação independente da economia, do tamanho da usina, a gente tem condições de ofertar. Então, vamos falar aqui um pouquinho das bombas, né? Bomba pra poços artesianos, atende aí o agricultor, atende aí ao avicultor também, né? As propriedades rurais do modo geral, né? Aqui a gente tem um controlador também, aí na linha de aviários, né? Isso aqui é o coração de um aviário. Então, ele monitora e faz o funcionamento de todo o galpão. Climatização, comedouro, bebedouro, então, tá tudo controlado através desse, desse controlador, desse painel. Aqui nós temos o tratamento de água, uma estação de tratamento de água da cobra. Esse produto é usado também nos aviários, né? É completo. e aqui a gente faz primeiro uma cloração, acidificação, filtragem e fosfatizante. Então, é um tratamento completo, né? Que garante aí a água com boa qualidade para aves de corte, de matrizes e tudo mais. Aqui nós temos os exaustores que fazem parte da climatização, né? Do galpão, né? Todo nesse contexto de avicultura também, né? Aqui está um equipamento muito importante para os aviários, que é um gerador de... um gerador diesel, né? Então, se caso a companhia acabe... Edita isso aí. Vamos lá, vamos voltar. Meu gerador, vamos voltar. Aqui nós temos um produto muito importante para a propriedade rural, para as granjas, né? Que é um gerador para a indústria também, que é um gerador diesel. Então, é um gerador automático. Na falta de energia, ele entra automaticamente, garantindo aí a produção, ao funcionamento do galpão e tudo mais. Então, é muito importante. A Bombosa é uma empresa de matão. A gente tem no portfólio da empresa também outros produtos, Gabinado, Agriban. Agriban, caso o Colono tenha lá um trator, ele pode usar o trator dele para funcionar o gerador de energia. Então, é um produto com custo-benefício muito atrativo, sabe? Então, a Vilux Solar trouxe bastante novidade, bastante opções, bastante soluções para a Fica-Ferro. Fernando, aqui, o que é esse? Aqui também é usado nos aviários e são tecidos. São tecidos que são revestidos para forração, cortinas laterais, então, e aí várias cores e várias gramaturas de material. É isso aí. Quero agradecer aqui ao Fernando por estar demonstrando para a gente um pouco mais sobre o stand da Avilux Energia Solar Fotovoltaica. Eu que agradeço, Kevin. Obrigado, Fernando. Aí, ó. Tô o filé agora.